Eu compus essa canção que se chama Sou o Teu Deus, você é honesto, pensando em uma pessoa com depressão, com ansiedade, com insônia, fechada num quarto. E eu pensei, o que Deus diria para uma pessoa assim, nesse momento? Eu como padre, como sacerdote, eu encontro pessoas assim, todos os dias, no meu programa na TV Canção Nova, em tantos lugares. E eu pedi a Deus que me dissesse ali, o que Ele gostaria de dizer para uma pessoa assim? E essa canção foi feita com muito carinho, para ajudar os filhos e filhas que estão vivendo situações como essa, de depressão, de ansiedade, de insônia, desistindo talvez da vida, né? A mensagem dela é muito forte, eu convido você, se possível, colocar a mão no teu coração agora, escute essa canção. Com certeza Deus vai falar o teu coração. Estás confuso Estás cansado Neste quarto em meio ao frio Não te acuso Porque sei da dor que tens Estás cansado Te visita a solidão Tão ansioso Inquieto o coração Mas eu sou o teu Deus Teu grande amigo E com a minha mão Te curarei Te curarei Não esqueças Contigo sempre estou Tuas lágrimas de dor Com amor enxugarei Meu filho Meu filho Meu amado Meu amado Deus não desiste da sua vida Ele vai te tirar desse buraco Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Mas eu trouxero Meu poder も Te abandonarão e te sentem sem amor Tantas esperas, inquietas teu viver Mas eu sou teu Pai, teu Salvador E com a minha paz te enxerei Não temas e deixa eu te amar Tua dor eu vou curar Pois meu Filho és minha coroa Meu amado Tu és o meu amado Deus te ama Isso é o suficiente Louvado seja Deus Louvado seja Deus Ele nos ama Ele é a razão da nossa esperança Nele nós confiamos Amém 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 O que é isso?